Hi there! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Richard Carlos aqui. Então, pessoal, vamos iniciar aqui o nosso ano de 2022, né, nessa aula, falando agora de um assunto que a gente já abordou, né, anteriormente aí, né, no ano passado, que são a questão de falar sobre hobbies e interesses, né. Então, os objetivos da nossa aula de hoje são reconhecer e utilizar as variedades linguísticas, ou seja, aquela questão de adaptar o discurso, a maneira como você fala, as situações de interação, porque a gente sabe que existem interações mais formais, interações mais informais, e também compreender as classes gramaticais e suas funções dentro do texto. A gente sabe que as classes gramaticais são grupos de palavras com funções específicas, e a gente aprende como utilizá-las, né, em seu contexto e de acordo com as funções que ela tem. Então, a gente vai trabalhar sobre a função, né, pessoal, da classe gramatical dos adjetivos, inclusive, na aula de hoje. Tá ok? Então, pra gente iniciar, você tem alguma atividade que gosta de fazer no seu tempo livre? Se sim, o que é? Se ainda não tem, gostaria de descobrir do que realmente gosta? Acesse a plataforma com seu login, arroba escola e senha, pra aprender mais sobre hobbies e interesses, né, o assunto da aula de hoje, tá ok? Então, o link de acesso à plataforma, como vocês sabem, né, pessoal, www.escoladigital.professor.pr.gov.br.inglesparaná. Tá ok? Então, eu vou dar um tempinho pra que vocês possam fazer acesso à plataforma, né, essa é a cara aqui da plataforma lá, e a gente já já volta. Quem não tem acesso à plataforma, não tem problema, segue por aqui, que a gente aprende junto da mesma forma, beleza? Então, já já a gente volta. Então, pessoal, agora já fizemos acesso aqui à plataforma, né, a gente tá aqui na lição 1, falando sobre seus hobbies e interesses. Hoje a gente vai, então, né, pessoal, na nossa aula de nivelamento, trabalhar com as questões de vocabulário sobre hobbies e interesses, e as expressões, né, pra como você utiliza, como você fala naquilo que você é bom, com o grau de desenvolvimento de determinada atividade que você sabe, né, que você gosta, né. Então, vamos lá iniciar. Bom, pessoal, a gente vai assistir esse vídeo aqui, né, e vai analisá-lo pra depois responder algumas questõezinhas, né, pra gente poder entender algumas coisas com relação a falar sobre hobbies e interesses. Vamos lá. Não! Eu ganho. Jake, você é terrível à computer games. Bom, eu não play eles todos os dias como Simon faz. Sim, sim. Eu tenho outras interesses. Vamos lá. Estão coletando? Muito engraçado. Eu tenho muitas coisas. Eu tenho interessado em... ...cooking, por exemplo. E eu gosto de ir. E... ...photografia. ...photografia? Sim, eu estou muito bem at isso. Um, posso ver alguns de seus filmes? Uh, sim. O que é isso? Eu não sei. O que é isso? Pois bem, pessoal, então como vocês puderam ver, a gente tem ali a situação de um grupo de amigos, né, onde tem os dois meninos ali, o Simon, né, e o Jake jogando o videogame, né, e aí o Jake, ele perde no jogo e justifica, né, o fato dele ter perdido a partida no jogo de videogame, porque ele diz que não joga tanto videogame quanto o Simon, né, I don't play as much as Simon does, né, e aí ele disse I have other interests, né, eu tenho outros interesses, né, a primeira palavra que aparece aqui pra gente falar dos nossos interesses em inglês, então a gente fala interest, né, e aí uma das meninas ali, a de azul, né, ela fala like what, stamp collecting, né, então ela fala assim, colecionar selos, né, que hobbies você tem, que interesses você tem, aí ele fala de uma série de interesses que ele tem, que são os assuntos da aula, então a gente tem aqui nesse vídeo, né, esse vocabulário que a gente deve adquirir, então, pra falar desses interesses, né, então, stamp collecting, colecionar selos, a palavra hobbies, que a gente usa pra falar dos nossos passatempos, né, pessoal, as coisas que a gente gosta de fazer no nosso tempo livre, um desses passatempos pode ser, por exemplo, photography, né, que é fotografia, pictures, né, também colecionar figuras, enfim, thumb, a palavra thumb, né, que como a gente já tinha trabalhado anteriormente, né, pessoal, por vezes em inglês, o TH, tem um som diferenciado, não é o som de T que nós conhecemos no português, é um som como se fosse um F entre os dentes, né, o thumb, quer dizer polegar, né, enfim, e aí, na nossa sequência aqui do trabalho, a gente vai trabalhar com palavras, né, pessoal, que tem a ver com hobbies e interesses, atividades que são hobbies de muitas pessoas, né, então, aqui, com os flashcards, nós vamos aprender sobre alguns hobbies, então, como a gente viu aqui, a gente tem cooking, cooking, né, que é cozinhar, percebam que o G final não é pronunciado na palavra, né, pessoal, cooking, reading, reading, né, a mesma coisa ocorre, percebam que o R a ser pronunciado, pessoal, é o R que a gente usa muitas vezes, a gente chama de R retroflexo, que dobra a língua pra trás, que o pessoal do interior costuma utilizar quando vai falar a palavra porta, porteira, reading, né, não dá pra falar reading, porque há uma confusão aí no caso, o som de R é relacionado à letra H em inglês, tá, então, rola uma certa confusão quando a gente faz a troca desses sons. Aqui, o outro hobby que nós temos, running, running, como é escrito com R também é a mesma coisa, né, gente, running, né, doing puzzles, doing puzzles, né, pessoal, montagem de quebra-cabeças, né, pessoal, stamp collecting, stamp collecting, colecionar selos, drawing, drawing, desenhar, taking photographs, taking photographs, tirar fotos, woodworking, woodworking, né, que tem a ver com trabalho com madeira, né, carpintaria, marcenaria, enfim, sewing, e sewing, né, que tem a ver com costurar. Percebam que todas as palavras relacionadas a hobbies que terminam em G não tem esse G pronunciado, tá ok? Então, isso que ocorre no inglês. Bom, pessoal, agora que a gente aprendeu sobre essas palavras aqui, né, que são relacionadas a hobbies e interesses, eu vou dar um tempinho pra vocês, pra que vocês relacionem essas palavras que a gente acabou de aprender às suas respectivas figuras. Qual que é a figura que se liga a cada uma dessas palavras? Eu vou dar um tempinho pra que vocês possam resolver e já, já a gente volta. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, conseguiram responder a atividade? Vamos ver se vocês responderam certinho? Bom, então a primeira figura que a gente tem aqui com a mulher com o livro no colo, né, pessoal, a gente sabe que leitura, né, ler em inglês é a palavra reading, né, a última palavra que estava disposta ali, tá ok? Aí aqui a gente tem, né, a figura do desenho, né, pessoal, a figura do desenho que em inglês é drawing, né. A terceira figura tem a moça aqui cozinhando. A gente aprendeu com slash cards que cozinhar em inglês é cooking, né. Na quarta figura nós temos os rapazes tirando fotos, né, tirar fotos em língua inglesa é taking photographs, né. E na última figura nós temos os rapazes ali na praia, né, pessoal, correndo, e correr em inglês como nós aprendemos também é running, tá. Então se vocês responderam dessa forma aqui, ligaram essas palavras a essas imagens, tá tudo ok, tudo certinho, beleza? Vamos continuar. Pessoal, agora nesse exercício a gente vai trabalhar com essa compreensão auditiva. A gente vai tocar um áudio e vai ter que relacionar o áudio a uma das figuras, também relacionadas a essas palavras sobre hobbies e interesses que a gente está trabalhando na aula de hoje, tá ok? Então vamos lá. Do you enjoy stamp collecting? Do you enjoy stamp collecting? Pessoal, stamp collecting em inglês tem a ver com correr, com colecionar selos ou com cozinhar. Bom, pessoal, segundo o que a gente aprendeu, só pode ter a ver com colecionar selos, né, stamp collecting em inglês é colecionar selos. I love cooking, né, a pessoa inicia aí o áudio falando essa frase, I love cooking. Cooking tem a ver com cozinhar, desenhar ou correr. Como a gente já aprendeu, né, pessoal, tem a ver com cozinhar. Primeira opção. Running is great exercise. Running is great exercise, né, então a palavra running, pessoal, tem a ver com qual atividade? Desenhar, correr ou, né, carpintaria, marcenaria, trabalhos com madeira. Bom, pessoal, como a gente aprendeu com os flashcards, running é correr em inglês. Só pode ter a ver com a segunda opção. Drawing pictures is relaxing, né, desenhar é relaxante, isso que a pessoa disse. Então, só pode ter a ver com a terceira figura. My father is teaching woodworking. Então, a palavra woodworking, né, a última palavra falada, né, tem a ver com fazer trabalhos com madeira, né, pessoal, carpintaria, marcenaria. Então, só pode ter a ver com a segunda imagem. Sewing is my sister's favorite hobby. Sewing is my sister's favorite hobby. Vocês percebem que algumas frases, né, pessoal, tem um grau de dificuldade em tanto maior. Então, a pessoa disse ali que costurar é o hobby favorito da minha irmã, tá? Então, só pode ter a ver com a primeira imagem aqui. Taking photographs is a serious art. Taking photographs is a serious art, né? Nessa frase, a gente ouve a palavra photograph, que tem a ver com tirar fotos, né, pessoal. I am doing a puzzle with 1,000 pieces. I am doing a puzzle with 1,000 pieces, né? Então, a pessoa está dizendo aqui, eu estou montando um quebra-cabeça, né, um puzzle com mil peças, né, 1,000 pieces. Então, só pode ter a ver com a terceira imagem. I'm reading a wonderful book. I'm reading a wonderful book, né? Eu estou lendo um livro maravilhoso, né? A gente percebe ali o uso do verbo, né, reading. Então, só pode ter a ver com a segunda imagem, pessoal. E com isso, a gente terminou essa atividade. Agora que a gente já conseguiu treinar os nossos ouvidos aí com relação a como é dito a determinada palavra, vocês podem perceber que existem vários sons que são diferentes dos sons que a gente encontra no português, né, pra cada palavra, né? Agora, a plataforma vai testar se a gente consegue pronunciar adequadamente cada um uma dessas palavras aí com relação a hobbies, pessoal. Aqui no microfone, você clica e fala, pronuncia, né? Então, eu vou recomendar que tenha acesso à plataforma, vá pra um lugar silencioso, tranquilo, aí pra poder se concentrar, poder prestar bem atenção, porque caso você tenha esquecido a pronúncia, você pode clicar aqui, olha só, e ouvir novamente a palavra, tá ok? Então, vamos lá. Se você falar corretamente, aí você consegue seguir adiante na atividade. Vamos ver essa aqui. Taking photographs. Taking photographs. Tirar fotos. Stamp collecting. Stamp collecting. Colecionar selos. Running. Running. Correr. Sewing. Sewing. Costurar. Reading. Reading. Ler. Drawing. Drawing. Desenhar. Doing puzzles. Doing puzzles. Montar quebra-cabeças. Woodworking. Woodworking. Marcenaria. Carpintaria. E com isso, a plataforma percebeu que a gente pronunciou corretamente cada uma das palavras e nos aprova aqui. E com isso a gente termina a primeira etapa da nossa aula de hoje. Bom, pessoal, agora que a gente terminou a primeira etapa da nossa aula, na qual a gente adquiriu o vocabulário sobre hobbies e interesses, a gente vai trabalhar com expressões, coisas que a gente fala para falar em que a gente é bom, em atividades que a gente faz bem, né? Como a gente fala sobre isso em língua inglesa. Vamos lá? Então, olha só, pessoal, a gente vai ver esse primeiro videozinho e depois vai explorar aí maneiras de falar sobre os nossos hobbies e interesses e como a gente desenvolve essas atividades. Oskar é bom a dança. 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 Pois bem, pessoal, então aqui nesse pequeno videozinho a gente foi apresentado a duas expressões, né? Good at e bad at, né? Pra você falar que você é bom em algo ou que você não é tão bom assim em alguma coisa. Então olha só, expressões pra falar sobre passatempos e interesses. Use as expressões a seguir pra perguntar a alguém o que ele gosta de fazer, né? Então você pode perguntar às pessoas de maneiras diferentes dependendo do grau de formalidade que a situação exige. Então você pode falar pra uma pessoa, né? What are you interested in? Pelo que você se interessa, do que você gosta, né? E você pode fazer também essa pergunta de maneira mais informal, utilizando a expressão What do you like doing? O que você gosta de fazer, né? Então são duas maneiras diferentes de falar sobre a mesma coisa, tá ok? Aí a gente tem as expressões adjetivas do vídeo, né, pessoal? Expressões adjetivas porque, né, elas usam aí os adjetivos good e bad. Gente, olha só, quando eu digo, né, por exemplo, I'm bad at cooking, eu tô dizendo que eu sou ruim na cozinha, que eu não desenvolvo isso muito bem, que eu não cozinho muito bem, tá? Então a gente viu no vídeo as expressões good at e bad at, né, dessa primeira frase. A gente ainda pode utilizar as expressões terrible at, pra falar que você é realmente muito ruim, que você é terrível, horrível em determinada atividade. A expressão okay at, pra dizer que você é regular, que você não é bom, mas que você também não é ruim, né? Então você usa a expressão okay at, com o verbo com ing, né, os verbos do gerúndio, pra falar quão bem você e outras pessoas fazem as coisas. Então como a gente viu, I'm bad at cooking, sou ruim na cozinha, a gente pode usar também, she's good at drawing, né, she's good at drawing, né, she's good at drawing, quer dizer então, ela é boa, né, com desenhos, ela é uma boa desenhista, né, pessoal? As traduções aí ficam a critério, é possível traduzir de maneiras diferentes. Nós podemos dizer também, we're terrible at doing puzzles, né, nós somos horríveis, terríveis pra montar quebra-cabeça. Ou, né, falar da habilidade de um colega meu, por exemplo, né? He's okay at woodworking, né, ele é razoável com marcenaria, ele não é tão bom, mas também não é tão ruim assim nessa atividade, tá? E a expressão interesting, né, pessoal, a gente usa pra falar sobre algo que você gosta de fazer. Então, se eu quero falar sobre algo que talvez não seja bom ou ruim, mas, né, eu quero falar que eu me interesso, eu posso dizer... I'm interested in sewing, né, me interesso por costura, é uma coisa que me atrai, tá ok? Então, temos as expressões aqui pra falar das atividades. Então, vamos lá, pessoal, eu vou dar mais um tempinho pra vocês, pra que vocês possam ligar, né, o complemento dessas frases aqui sobre expressões pra falar no que você é bom, como você desenvolve determinada atividade. Vou dar um tempinho pra vocês e já já a gente volta com as respostas corretas. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, pessoal, conseguiram responder? Olha só, na tela, então, estão as expectativas de respostas, respostas corretas pra que vocês possam verificar se vocês acertaram ou não. Se não acertaram, não tem problema algum, né, pessoal? A prática que vai levar à perfeição, tá ok? Então, ali as respostas seriam, what do you like doing, né, do que você gosta de fazer? I'm not interested in taking photographs. Are you interested in sewing? I'm okay at it. Are you good at cooking? And he's terrible at drawing. Tá ok? Então, essas são as respostas corretas pra essa atividade. Vamos pra próxima etapa. Gente, aqui a gente tem uns outros exercícios que nós fazeremos juntos, tá? Coloque as palavras na ordem certa, arrastando-as pra dentro do quadro. Quem não tá acessando a plataforma pode escrever essas frases corretamente no caderno, né, pessoal? Pra poder aí guardar a informação, poder aprender junto com a gente, tá? Então, a gente tem aqui, pessoal, olha só. Primeiro, a gente sabe que é uma pergunta. Por quê? Um dos elementos tem um ponto de interrogação. E é uma pergunta com a palavra what, que tá em letra maiúscula. Perceba, então, que às vezes a gente tem umas dicas aqui, né? Com certeza começa com a palavra what, porque é uma pergunta e o what tá com letra maiúscula, né? Sabemos que what significa o quê ou qual, né? Em inglês, nós sabemos que a gente tem que colocar, né, numa frase com o verbo to be, uma pergunta é iniciada, né, pessoal, pela double-edged question e aí o verbo to be, né? E como a gente viu anteriormente, né, what are you interested in? É uma pergunta que fazemos pra perguntar às pessoas pelo que elas se interessam, né? O que você gosta, mas de uma maneira mais formal, tá? Então, what are you interested in? Então, a gente usa a gramática pra responder também, mas muitas vezes a lembrança da atividade anterior também ajuda, tá ok? Pessoal, então olha só, aqui já é uma afirmação, porque olha só, não tem a palavra not e não tem ponto de interrogação. Qual é a palavra aqui que começa com letra maiúscula? Geralmente, ela que vai iniciar. Então, he is terrible, né, o adjetivo, at doing puzzles. Eu tô dizendo aqui, então, ele é terrível montando quebra-cabeças, tá? Então, aí a gramática acaba ajudando a gente a montar a frase também, pessoal. Olha só, agora a gente sabe que é uma pergunta, por quê? Uma das palavras vem junto com o ponto de interrogação. Aqui não tem nenhuma double-edged word, aquelas palavras com o W, H, usadas pra perguntas específicas. Então, a gente sabe que a resposta pra essa pergunta que tá aqui é sim ou não, yes ou no, né? Perguntas assim, pessoal, com o verbo to be, temos o verbo to be aqui, o are, né, são iniciadas com o verbo to be, né? Então, are you, né, então a pergunta que você se interessa, né, tipo, primeiro o verbo to be, depois o pronome. Are you interested in photography? Né, pessoal, essa que seria a ordem correta. Are you interested? Ele embaralhou aqui as coisas um pouco. In photography, vamos conferir a resposta. É isso aí, tá ok? Então, agora, pessoal, mais uma vez, olha só, temos uma palavra com W, H, what, que significa o que ou qual. What do you like doing? Que é uma outra maneira mais informal de perguntar sobre os interesses da pessoa, o que você gosta de fazer. What do you like doing? Bom, pessoal, nessa atividade agora, a gente vai ver o vídeo e responder as perguntas que se seguem com relação a esse conteúdo. Vamos lá. Quem é terrível, horrível com jogos de computador, né, pessoal? O Jake, o Simon ou a Kelly, né? Então, como a Kelly disse ali, Jake, you are terrible at computer games. Só pode ser a primeira resposta. Jake, esse rapaz aqui. Well, I don't play them all day like Simon does. Yeah, yeah. I have other interests. Let me guess. Sam collecting? Very funny. Actually, I have lots of hobbies. I am interested in cooking, for example. What is Jake interested in? Então, pelo que o Jake se interessa? Qual que foi o hobby que o Jake usou pra justificar que ele passa mais tempo fazendo, que leva ele a não ser tão bom assim com videogames, com relação, né, comparando com o Simon? Então, ele disse aqui, I'm interested in drawing, cooking, or sewing. Bom, ele disse cooking, né, pessoal? Cozinhar. And I like running and photography. What does Jake like, né, pessoal? Então, ele falou de outras duas atividades que ele gosta de fazer. Computer games and drawing. Running and photography. Doing puzzles and reading. Bom, a gente ouviu ali que ele disse running and photography, né, gente? Correr e fotografia. Yeah, I'm quite good at it. Um, can we see some of your pictures? Uh, sure. What is it? I don't know. His thumb? Oh, oh, oh. His thumb is a lot of pictures. Pois bem, pessoal. A graça é que o Jake diz que um dos hobbies dele seria a fotografia, e a série pede pra ver uma das fotos. Aí, quando o Jake mostra a foto, né, o Simon... Alguém pergunta ali, né, What is it? O que é isso? E o Simon diz, His thumb? O polegar dele. Ele tirou uma foto do polegar. O vidão dele. E aí, ele mostra uma outra foto, a qual a gente viu ali que todos os amigos estranham, né, pessoal? Enfim. Mas a gente pôde compreender e responder as perguntas sobre os interesses ali do Jake, né? E com isso, a gente conclui a segunda e última etapa da nossa aula de hoje. Bem, pessoal, agora que a gente concluiu as atividades, né, Na aula a gente falou, então, sobre hobbies, interesses, expressões adjetivas que a gente usa pra falar o ponto que a gente é bom ou não em determinada atividade. Então, esse foi o assunto. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima oportunidade. See ya! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho